A Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago diz que a sexta edição do Festival de Peixe superou as expectativas da organização e afirma que o evento foi capaz de estimular as pessoas a se aderirem à campanha da vacinação para que Tarrafal pudesse estar entre alguns dos municípios de Santiago Norte com a maior taxa de vacinação. A Câmara aponta como o único constrangimento a paralisação durante duas horas do segundo dia do festival realizado, subordinado ao lema Cultura 100% Covid-0. A Vereadora da Juventude, Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Tarrafal considera positivo os três dias da sexta edição do Festival de Peixe, evento realizado com o objetivo de promover o aumento da taxa de pessoas vacinadas, garantindo a eliminação do vírus e a normalidade da economia na cidade de Tarrafal. Ele é bastante positivo, restaurantes e pessoas que estavam na vendedeira, eles estão super felizes com a forma que foi organizado, tudo muito bem organizado, mas também a própria população estava super contente com aquela organização. Teresa Correia afirma que a organização da sexta edição do Festival de Peixe superou a expectativa, não obstante alguns incidentes terem sido verificados. A Vereadora da Juventude, Cultura e Desporto avança com os incidentes verificados, nada tinham a ver com aglomeração de pessoas. Então, portanto, não acredito que não tinha nada a ver com a aglomeração em si, para morrer no estúdio eu não sabia, uma pessoa estava à atividade, agora não acredito que não tinha nada a ver, até porque naquele dia a Delegacia de Saúde e Polícia Nacional estavam presentes, onde que é esse que fiscaliza a porta, esse que controla a porta, com a ajuda também de segurança municipal, que estava lá também, se controla a porta, onde que está garante, mas pessoas que entraram, pessoas vacinarem, pessoas que estavam testadas negativas a Covid. Então, naquele recinto, no primeiro dia, não tinha ninguém que tinha possibilidade de estar com Covid. Então, lá, no cenário, estava totalmente controlado. Segundo o dia da sexta edição do Festival de Paixas, no município de Tarrafal, marcado pela intervenção da Polícia Nacional, que absentou o mandado ordenando que o festival fosse cancelado, o Edil Tarrafalense a confessar na ocasião que não tinha percebido o motivo da suspensão das atividades, uma vez que a edilidade cumpriu com todos os requisitos sanitários exigidos.